Música Na aldeia Kuikuru registramos momentos de luto e festa. Na cultura dos povos do Alto Xingu, o ritual fúnebre chamado Kwarupi acontece cerca de um ano depois da morte, numa cerimônia cheia de simbolismo. É um orgulho, né? Quando acontece a festa, a gente capta, temos material e edita, nós mesmos edita e depois dessa festa, é exibido no pátio da aldeia e distribuído o material para cada entininha que participou e tem interesse também para participar. Então, a gente faz esse trabalho, né? Para a gente poder conscientizar mais as pessoas, né? Para não perder a cultura própria deles. Os troncos da madeira Kwarupi representam os mortos homenageados. No dia da celebração, eles são levados para o centro da aldeia, onde recebem ornamentos e são o principal símbolo do ritual. Diante dos troncos, a família parece se ver outra vez na presença do ente querido. Há um choro forte, uma última despedida. Sabrina veio do Rio de Janeiro para conhecer essa cultura e ficou emocionada com a complexidade do luto indígena. Eu acho que nós, ocidentais, tentamos que o nosso conhecimento científico, talvez, rotular, é uma catarse, é uma catarse coletiva. Mas eu acho que, para além dessas explicações do nosso mundo, eu acho que há muitas incompreensões que, num primeiro olhar, numa primeira visita, nós não podemos descrever assim. Durante o dia e noite adentro, toda a aldeia celebra a morte e a vida que continua. É também durante o Quarupi que acontece o rito de passagem das meninas que iniciam a vida adulta. Antes do Quarupi, elas ficam até um ano reclusas em casa, período de reflexão que encerra a puberdade. O Quarupi também é marcado pela confraternização entre várias etnias. Conforme a tradição, os convidados acampam nas proximidades da aldeia e depois são recebidos com presentes. Muito peixe e biju oferecidos pelas famílias em luto. O Quarupi desse ano também recebeu uma família indígena um pouco diferente. Pascal é belga, casada com o índio Tikuna, e eles moram na França há 10 anos. A gente quer mostrar a cultura indígena para as nossas crianças. Esse aqui é o pequeno Raoni. Acho muito importante divulgar para eles a cultura indígena. Esse Kualup é uma festa muito importante para nós. Dá para eles as duas raízes que eles têm. Tem uma raiz indígena e tem uma raiz francesa. Então é importante conhecer os dois. Eu adoro o Brasil. Acho que vou querer morar aqui um dia. Eu sou de uma etnia indígena, mas tenho contato muito com outras culturas. Tanto indígena como estrangeiras e brasileiras também. Porque meu nome é Iawara. E na minha língua indígena, Iawara quer dizer entre o céu e o mar. Porque meu pai disse que eu seria uma porta de entrada de conhecimentos e também fazer com que as outras populações entendessem sobre os povos indígenas. Porque assim eu posso mostrar também para os meus filhos. Eu tenho dois filhos que temos também uma cultura diferente. Viemos de povos diferentes. E com isso podemos também ficar juntos. Durante a noite, anfitriões e convidados se preparam para uma luta. Que vai acontecer no encerramento do Kualup. Os melhores guerreiros costumam arranhar o corpo com dentes de peixe cachorro. Depois eles passam uma espécie de pimenta sobre os ferimentos. Ruakuku Ikuru explica que a estratégia torna os guerreiros mais resistentes. Ele falou que dois meses antes, eles fazem luta aqui na aldeia mesmo. Preparatório para luta, para ficar mais forte. Arranhando também. E passando erva para ficar forte. E no momento da luta agora, eles ganharam. Ele ganhou agora. O processo de arranhamento é para ter um fôlego, uma força também. Para lutar e enfrentar o adversário. E para não perder também. Ajuda muito. Outra forma de se preparar para a luta é pintar o corpo. Convidado a assistir o ritual, o deputado Wilson Santos também teve o corpo pintado. É uma pintura para a festa. Eu pintei ele a pintura do passarinho, que é a gaivota aqui nos olhos. Aí eu depois, eu pintei o cabelo. É que é o momento que ele está na festa aqui. Quer dizer que agradecendo ele a vinda dele para cá, para nós. Foram três dias maravilhosos. Três dias de profundo aprendizado. E eu saio daqui ainda mais comprometido em defender as minorias. No caso, os índios. Nós temos quase 50 etenias no Brasil. Nós precisamos dar mais valor a isso. Respeitar. Na luta uca-uca, os homens jovens se desafiam com fraternidade. Enquanto a aldeia torce e as crianças aprendem a seguir a tradição. Pegando a perna ou derrubar, isso significa que você está ganhando. Ou você levanta a pessoa e até pegar na coxa. Isso significa que você já é vencedor. Ao fim da uca-uca, retiram-se os ornamentos dos troncos e eles são lançados no rio. Uma despedida simbólica para que a alma dos mortos seja liberada e a vida na aldeia volte à normalidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí